Bom dia a todos. Em primeiro lugar, me gostaria de agradecer à organização da Cibuaba por a invitação que me fizeram para participar deste importante evento. Lamentavelmente, hoje não consegui estar com vocês. Sou Maria Tereza, professora de la Faculdade de Engenharia de Alimentos en la Universidade Estatal de Campinas, Unicamp, do Brasil. Mi trabalho se concentra em um estúdio de novas fontes de amidon e fibras, sendo uma destas é o bambu. Gracias a que conto com um equipo de trabalho diverso, la apresentação de Rui será dada em espanhol por minha aluna de doutorado, Rebeca. Quem é peruana, a fim de facilitar a compreensão do nosso trabalho. Obrigada, professora. Bom dia a todos. Também me gostaria de agradecer ao equipe do Cibuaba de Quito por a invitação. Sou Rebeca Salvador. Actualmente, curso o primeiro ano de doutorado na Unicamp, onde trabalho sob a orientação da Dra. Teresa. Como mencionou a Dra. A nossa pesquisa, nosso grupo de investigação aqui no Departamento de Tecnologia de Alimentos vem trabalhando no estúdio de materiais primas não convencionales para a indústria. Neste sentido, a apresentação de hoje está enfocada no desenvolvimento tecnológico da harina de tallo jovem de bambu para fins alimentícios. Antes de iniciar com a apresentação propriamente dita, gostaria de mostrar para vocês nosso equipe de trabalho, que é muito similar ao bambu, está composta por vários tallos e brotes que dia com dia crescem e se fortalecem. Nosso mentor é o Dr. Ludovico Beraldo, que vem trabalhando há mais de 40 anos com o uso do bambu para a construção e conta com vários livros e artículos publicados neste rubro. Justamente, a foto que aparece na diapositiva é do dia em que foi concedida a sua patente sobre um dispositivo para o tratamento do tallo do bambu sobre pressão. Também temos a professora Lucy Mara, da Universidade Federal de Paraná, que nos ajudou com o análise de fibras do bambu. Assim como as postgraduandas Maria, que realizou sua tesis de doctorado, e Amanda, que realizou sua tesis de maestria. Em meu caso, ajudou com a popularização de um livro sobre bambu. Eita esta apresentação, a agenda de hoje foi dividida, começando com uma breve introdução a nosso trabalho, depois falaremos sobre qual é o potencial do uso do bambu para a nutricão humana, assim como a avaliação que fizemos em três especiais diferentes de bambu. Também tocaremos algumas aplicações alimentícias que temos realizado, e para finalizar mostraré uma linha de tempo com nosso trabalho e os respectivos agradecimentos. Então, para entender o motivo que deu início a nosso trabalho, temos traído para analizar os seguintes casos. O primeiro é sobre o incremento da produção de alimentos. Debido a que conta com um clima tropical e úmido, assim como uma terra fértil, Brasil é um país com uma longa tradição agricultura, onde cultivos como o maiz, o arroz e os frijoles coexisten pacíficamente sendo cultivados tanto a baixa como a escala industrial. Não obstante, conforme passam os anos, a população cresce e, proporcionalmente, aumentam as demandas de alimentos. Este mudança pode ser observado, por exemplo, ao comparar uma foto da Avenida Paulista, que queda em São Paulo. Esta é da década dos 50, por exemplo, onde a alimentação era modesta e a agricultura pouco modernizada. Se a comparamos com uma de hoje em dia, da mesma Avenida, se pode observar um grande crescimento vertical, e, igual que os edificios cresceram, a agricultura brasileira tem que crescer para abastecer a demanda de alimentos. O segundo caso está relacionado com a caña de azúcar. Durante seus 25 anos de trabalho no área de investigação, a Dra. Teresa considera que o bambu poderia ter o mesmo êxito que a caña de azúcar. Isto se deve a que Brasil é um dos maiores produtores deste cultivo, debido ao grande número de investigações que foram desenvolvidas durante a década dos 70 e 80, isto com o fim de optimizar a produção de azúcar e alcohol. Hoje em dia, os estudios genéticos buscam que a caña de azúcar tenha um maior crescimento, neste caso, um crescimento vertical, a fim de melhorar seu rendimento. Este crescimento poderia ser similar ao do bambu, e poderíamos, então, dizer que se poderia desenvolver um bambu misturado com a caña de azúcar. O outro caso é sobre o palmito, um produto muito apreciado em vários países, e que no passado a produção era extractivista, e contribuía a la deforestación de bosques, dañando o ecosistema. Hoje em dia, se han desenvolvido técnicas a fim de extraerlas, utilizando as palmeras de pupuña, reducendo assim o daño ambiental. Então, como é que estes casos se relacionam com o bambu? Em primeiro lugar, é importante considerar que o bambu produce brotos comerciais que, graças a suas propriedades nutracéuticas, são apreciadas desde há anos nos países orientais. E em segundo lugar, como investigadores do área de cereais e gramíneas, estamos acostumbrados a trabalhar com cultivos comerciales, como o maíz, o arroz e o trigo. No obstante, sempre estamos buscando novas fontes de fibras e almidões para estudiá-las. Por tanto, o bambu é uma matéria prima prometedora para nós, já que é rico em celulosa e emicelulosa. No obstante, a diferença de cereais, demora em producir semillas. E foi aqui onde nos perguntamos, como podíamos aprovechar o bambu para a alimentação humana? A realizar a recopilación dos estudios que haviam sido realizados acerca dos brotes de bambu e tallo de bambu, e compará-la com outros alimentos da dieta básica, como o maíz e a yuca, pudimos observar que o brote de bambu, debido a sua humedade e consistência, poderia ser uma alternativa a outro cultivo, como o palmito. Por outro lado, observamos também que existia pouca informação relacionada ao tallo jovem de bambu. É assim que o objetivo general de nossa investigação foi produzir e avaliar as características físico-químicas e tecnológicas da harina de tallo jovem de bambu em três especies diferentes. Isto para utilizarla como um novo ingrediente em produtos alimentícios. As especies estudiadas foram o bambu satuloides de China, o bambu satulóides de Asia en general, e o dendrocalamus asper de Malasia, todas elas cultivadas no campus da Unicam, aqui em São Paulo, Brasil. A primeira parte do trabalho foi a revisão da literatura, a que resultou na publicação de um capítulo de livro titulado Bambu, a nova e vieja cultura da construção e indústria de alimentos. Debido também à escasa informação que existia, os primeiros resultados que realizamos sobre as características tecnológicas das harinas foram inmediatamente divulgados, sendo apresentados no XI Simposto Latinoamericano de Ciência e Tecnologia de Alimentos, chamado SLACA, onde foi escolhido para ser publicado como artículo científico na revista LWT de Ciência e Tecnologia de Alimentos. Podemos dizer que este passo foi o que permitiu que aprofundámosmos mais no estudo do bambu. Assim, analizamos as diferentes fracciones do bambu nos estudios futuros. Qual foi a nossa metodologia de trabalho? Depois da cosecha do bambu, neste caso da variedade de indrocalamus asper, os tallos foram divididos em três partes, a base, o meio e as pontas. Depois, cada fracción foi processada e reduzida até obtener a harina, que posteriormente determinamos suas características físico-químicas e tecnológicas. A revisar os resultados da composição centesimal, em geral, observamos variaciones do contenido de almidão, azúcares e fibra entre as fracciones de tallo de bambu. O mais importante foi determinar que a harina de tallo jovem de bambu está composta por um 67% de fibra e um porcentagem considerável de almidão, e, portanto, existiu um potencial para utilizar na produção de alimentos mais saudáveis. Posteriormente, este estudio foi ampliado incluindo outras duas especies, dando como resultado a publicação de outro artículo. Esta vez, evaluamos o potencial do tallo jovem de bambu como fuente de almidão e fibras. En este estudio, se uniu a nosso grupo a alumna Patricia de Iniciación Científica graças a uma beca financiada por a FAPESPI, a qual é um órgão de fomento de investigación científica aqui em Brasil. Aqui, empleamos a mesma metodologia para a obtenção da harina de as diferentes fracciones de tallo, igual que no estudo anterior. Em geral, as harinas apresentaram um pH de 5.6 e uma capacidade de absorção de água de 4.3, assim como um índice de solubilidade diferente entre as fracciones estudiadas. Estos dados sirvieron para saber que estas seriam um ingrediente compatível com alguns produtos de panificação e pastas. Isto se deve a que este tipo de produtos devem manter uma acidez baixa e não afetar o conteúdo de água nas formulações. Asimismo, estas não podem afetar o color e sabor do produto. É assim que, ao analizar os resultados sobre o color instrumental, se determinou que, em geral, a harina de tallo jovem de bambu presenta um color amarillo claro, o qual a faz ideal para produtos de panaderia. Também se realizou a evaluação do sabor, onde este foi definido como suave e neutro. En cuanto aos resultados sobre os carboidratos, pudimos observar que os contenidos de almidão, azúcar e fibra variaron entre as diferentes especies estudiadas e suas fracciones, a pesar de haver cosechado os tallos, tenendo cuidado de que estes sean de edades próximas. Considerando que, dependendo da variedade, o porcentagem de almidão pode chegar até 17%, decidimos caracterizá-los a fim de estudar suas propriedades. De esta maneira, uma vez extraído, o almidão foi utilizado para ser analisado via microscopia electrônica de barredura. Esta, por exemplo, é uma das imagens obtenidas, e aqui podemos apreciar como os grânulos de almidão no tallo do bambu se encontram dentro de células parênquimas. Estes grânulos representam entre o 3.28% e o 45%, o qual comprêba seu potencial como ingrediente alimentício. Por outro lado, têm um diâmetro promedio pequeno de 5.5 micras, o que sugiere seu possível uso na biotecnologia. Actualmente, a caracterização dos almidões de as três variedades de bambu já han sido realizadas, e se têm dois artículos publicados, e um em processo de publicação. Em estes artículos mostramos, por exemplo, a morfologia dos grânulos via microscopia óptica, onde observamos a presença da cruz de malta no grânulo nativo, a qual tem uma forma poliédrica em todas as especies. Já em quanto aos parâmetros de extracção do almidão, dependendo da variedade, o rendimento pode ser entre um 11% e um 19%, e o color deste é de um amarillo pálido. O análise de difracção de rayos X mostrou que o almidão presenta um patrão de cristalindidade tipo A, mientras que o análise de distribuição molecular mostrou que estes estão compostos principalmente de amilosa e amilopectina e uma pequena fracción de outros componentes moleculares. De acordo com o gráfico, a composição da cadena de amilopectina pode variar entre 12 a 43 unidades de glucosa. De esta maneira, podemos observar que o almidão de bambu de as três especies estudiadas são similares ao trigo, ao arroz e à cebada, dado que possuem dobles hélices estáveis e estruturas cristalinas sem imperfecções. Em 2017, ao apresentar estes resultados no 12º SLAC, a Dr. Teresa se encontrou com a investigadora Lucy Mara, que se interessou em unirse a nosso grupo de trabalho analizando as fibras de bambu. Gracias a este análisis, se pudo descobrir que o bambu é rico em silosa e glucosa, e, portanto, tem potencial para ser considerada uma fibra perbiótica. E foi assim que decidimos iniciar os testes em alimentos, obviamente, previa a uma comprobação de que estes ingredientes estavam livres de compostos cianogênicos e, portanto, eram seguros para ser consumidos. Esta precaução é indispensável, pois se há comprobado que os brotos de bambu podem ter até mil partes por millão de estes compostos tóxicos. Depois de ser tratados e havendo comprovado a sua segurança, os ingredientes foram aplicados em pastas e galletas, produtos que foram escogidos debido a sua grande aceitação, que, no obstante, precisam ser melhorados nutricionalmente. Em estudos de aplicación em galletas tipo cookie, se começou definindo a formulação control para depois substituir a harina de trigo por harina de tallo e fibra de brotes de bambu em um 15%. Ao mesmo tempo, se redujo entre um 25% a 50% de a grasa e o azúcar total da formulação. Finalmente, foram obtenidas galletas com menos grasa e azúcar e com um maior contenido de fibras. Este trabalho foi apresentado no Congresso da ACSI 2017, onde ganou um premio como destaque para estudiantes do área de inovação. Asimismo, se obtuvo três premios nacionales, um do Conselho de Seguridade Alimentária do Brasil e outro no Congresso de Iniciación Científica na Unicam. Em este mesmo ano, minha colega Amanda iniciou sua maestria na qual estava enfocada no desenvolvimento de pastas saludables, incluindo fibras claras, entre elas as do brote de bambu e as do tallo jovem. O objetivo do seu trabalho era aumentar a aceitação das pastas com fibras, pois aqui em Brasil a população suele rechazar este tipo de produtos debido a seu aroma e sabor forte. Neste trabalho se demonstrou que é possível utilizar entre 3.5 a 7% da fibra e manter as características originales da pasta. Graças a isso, Amanda ganou premios e publicou um artículo em colaboración com o professor Douglas da Unicam. junto com os premios obtenidos vindo a divulgação e popularização dos nossos estudos, os quais foram realizados através de entrevistas a periódicos, revistas, em radio e televisão. Em cada um dos mostramos nossos produtos finalizados para que fossem melhor observados por os espectadores, já que os reportagens foram transmitidos a nível nacional. Actualmente, nosso grupo vem trabalhando em novos estudos. Por exemplo, minha colega Oliana está trabalhando em desenvolvimento de produtos sem glúten. Amanda continua agora com aplicações em produtos de panificação. Finalmente, Cristina está enfocada em ver a cadena de processamento do bambu para já ser aplicado em alimentos. Igual que eu, todas elas são estudantes de doctorado. Por outro lado, em colaboración com a Dra. Rosane Goldbeck, estamos estudando a produção de alcohol a partir da fibra de bambu. Um estudado que parece ser realmente muito prometedor desde um ponto de vista econômico e sustentável. Então, como vocês poderão observar, são muitas as possibilidades de uso do bambu em alimentos. Não obstante, apesar de que Brasil possui muitas plantações e variedades nativas de bambu, as aplicações ainda estão em uma fase de começo ou início, debido a que não se tem um hábito de consumo que pode comparar com outros países como, por exemplo, China ou países asiáticos. Actualmente, nosso grupo está utilizando estratégias para a divulgación en Brasil, participando em encontros, congressos, simposios, via presentaciones orais e um postel. Incluso, temos publicado um livro de recetas populares brasileiras utilizando brotos de bambu, o qual está disponível para que vocês podam descargar via e-book. O éxito foi tão grande desses resultados que estamos já finalizando a segunda parte e que esperamos pronto este para a disposição de vocês descargar. Também temos organizado WordShox, por exemplo, aqui temos umas fotos do Caffeine, que é o Caffe Invierno, um projeto da Unicam onde estudiantes, meninos e adolescentes de escolas públicas de primaria e secundaria aprendem a conhecer as atividades de investigación que se realizan na nossa universidade. Dependendo do proxecto, eles poden trabalhar com nós até por um mês. Estamos tentando participar de todos os eventos que podamos, principalmente a Dra. Teresa e o professor Beraldo. E quando eles não podem, somos nós os estudantes que temos que ir para seguir com a divulgación de nossos resultados. Por exemplo, aqui temos uma foto de mim e algumas colegas de um workshop que realizamos por a Semana da Ingenieria aqui no Unicam. O mensagem que queremos deixar hoje é que onde haja um público que nos quiera escutar, estaremos aí. Pois este tempo que vocês nos estão brindando agora para nós é o melhor regalo e estamos muito agradecidos por isso. Antes de terminar, já estamos finalizando, me gostaria mostrarles uma imagem que publicou um dos nossos alunos no seu perfil de Facebook. Aqui é um meme. É obvio que estamos orgulhosos de que nossos alunos façam publicações assim, pois isso nos mostra que estamos indo por o caminho correto. Também quero que conheçam um pouco mais sobre nós e nosso crescimento através desta linha de tempo. Nós começamos em 2014, éramos três idealizadores e hoje somos mais de 30. Queremos também mostrar nossa gratidão para o professor Beraldo, a quem dedicamos esta apresentação, pois vem trabalhando de forma inalcanzable por o bambu. Aqui está seu site web que podem visitar, se chama Apuama e já conta com mais de 70 mil acessos. Já para finalizar, me gostaria agradecer a todos os órgãos que ao longo deste tempo nos han brindado seu apoio financiero para levar a cabo nossos estudos. A maior parte deles são órgãos públicos que confiaram em nosso trabalho considerando que existia a possibilidade de este sair bem ou mal. Muito obrigado também a vocês por sua atenção e esperamos continuar caminando entre os bambusais ampliando nossos conhecimentos. Então, esperamos que nos visitem aqui na Unicam. Muito obrigado. 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 Obrigado.